Com a chegada das chuvas, aumenta a preocupação com a dengue. Os dados do Ministério da Saúde mostram diminuição de casos da doença entre 2020 e 2021. Mas o governo reforça a responsabilidade compartilhada no combate ao mosquito transmissor. Tudo para evitar que os números voltem a subir. Todo ano, quando começam as chuvas, a Maria já sabe. Tem que tomar todos os cuidados para não deixar a água acumular no quintal de casa e assim não dar chance para o Aedes aegypti proliferar. O mosquito causa doenças graves, como a dengue, a zika e a chikungunya. Na época da chuva, a gente não pode deixar nada com a boca para cima, né? Sempre embortado. Aí, na época da chuva, não tem um balde, não tem um tambor, não tem nada disso para não acumular água. Os casos de dengue no país caíram 46,6% este ano em relação a 2020. De acordo com o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, foram registrados cerca de 495 mil casos prováveis da doença em 2021, contra mais de 971 mil no mesmo período do ano passado. As mortes pela doença também diminuíram. Foram 528 óbitos de janeiro a novembro de 2020, contra 212 este ano. É importante lembrar de tampar os tonéis e caixas d'águas, manter a calha sempre limpa, deixar garrafas e recipientes com a boca para baixo, limpar semanalmente para encher os pratos de vasos de plantas com areia, manter lixeiras bem tampadas, ralos limpos com aplicação de tela, além de manter lonas para materiais de construção e piscinas sempre esticadas para não acumular água.